Música Eu acredito que nossa, se é necessária, o secretário da assessora Oemplo do Neuro e Decísica com a madura do relatingativo na semana passada, em 2019, que vocês tirarem o direito, da lei Bia 5, do pelo do Nº19 Bia 5. Quando vocês voltaram na Lei 2390, os retiraram o direito e o secretário, e agora todas as referências prévias de grupo, de direito e de direito, de arcar com todo o mundo. Em discussão da ação, vou perceber que vocês agora revogaram uma lei que tinha sido revogada. Então, eu quero só dizer para o senhor que o secretário de Agricultura, de Saúde e outros secretários dos municípios não tem muita autonomia não, porque essa guerra em casa está aí, gira. Quando essa mesa acabou dos pontos propostos, olha aqui que eu refiri essa informação dos três pontos propostos, que falta simplesmente o incentivo da Prefeitura. Quando vocêsionamos nos comentários àqueles que não até preferirem de apresentação, é que mema nosso próprio 344 mil entrarem. Além disso, eu throughout E님, a gente, o local através da Chi Road, a Scott L E eu insisti na conta partida para instalar esse voto, para que esse voto vai valer muito a pena para que a comunidade seja aprovada. Então, nós vamos tirar, dar, tirar, e mudar de dúvida, quando o secretário secretário tem que fazer uma vez, tem que nos possíveis por manter a autonomia, mas eu digo que hoje tem muito a manter a comunidade dessa situação de autonomia, mas eu digo que é o todo secretário. Eu quero o Silvio Lombardo, lutando pra ter aí, tanto de paz, ser secretário. O doutor Infante, ele estava com a cabeça baixa, querendo ser secretário, mas não tinha autonomia. Então, nós vamos, tiramos os direitos de atributos e jogamos o poder. Eu imagino como é que eles vão dormir, a consciência desgraçada, formando o dever pro primo. não, não vai ser o que mais. Não, não valeu de nada que não se prepare. E aí G1 G1